Da 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 Phoenix Da 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 Phoenix Música 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 Da 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 Phoenix Ela é tia-paca-papuflada de santsinha roba E peling de gata no estilo bonequinha Ela é muito malandra Deixar qualquer um louco Tem mais hora de farra Da 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 Phoenix Da 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 Phoenix Saça-a-papuflada Tá com santo realidade E pelinha de gata no estilo bonequinha Ela é muito malandra, deixa qualquer um louco Tem mais hora de farra que piloto tem de fogo Vai namora pouco, vai namora pouco Hoje ela tá contigo, amanhã ela tá pro outro Vai namora pouco, vai namora pouco Hoje ela tá contigo Pelinha de gata no estilo bonequinha Ela é muito malandra, deixa qualquer um louco Tem mais hora de farra que piloto tem de fogo Ela vem toda indisciplinada Ela gosta de dar uma picada Ela quica, ela para, ela fica Escola, a cabeça, ela fica Ela quica, ela para, ela fica Escola, a cabeça, ela fica Ela só tem 16 e te acaba com uma sentada Avalando com a concorrência Sacudindo a galera Diz, 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 G, Diz, Diz É só na manhã, Riquinho É só na manhã, Riquinho E velho de gata no estilo bonequinha Ela é muito malandra Deixar qualquer o louco Tem mais hora de farra aqui Vim, 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 Vim Vim, 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 Vim E velho de gata no estilo bonequinha Ela é muito malandra Deixar qualquer o louco Tem mais hora de farra aqui Vim, 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 Vim. Ela vem toda indisciplinada Ela gosta de dar uma quicada Ela quica, ela fala, ela fica Esfola a cabeça, ela fica Ela quica, ela para, ela fica Esfola a cabeça, ela fica Carararalho, cararalho Se eu tenho uma piloca cheia de violência Me bate e me machucou Ela só tem 16 e te acaba com uma sentada DJ da Pimix, espancando na sequência Caraca, moleque, que me peca não criada Seu tá garota Vem seu, 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 vem com força Vem seu, vem seu, vem seu, vem seu, vem seu, vem com força Vem seu, vem seu, vem seu, vem seu, vem seu, vem com força Ela vem toda indisciplinada Ela gosta de dar uma quicada Ela quica, ela fala, ela fica Esfola a cabeça, ela fica Ela quica, ela para, ela fica Esfola a cabeça, ela fica DJ da Vili